Rosaura levou a filha Rochelle de 9 anos ao pronto atendimento municipal infantil no bairro Patronato devido a uma forte crise de bronquite. O quadro foi desencadeado pelas mudanças bruscas de temperatura que atingiram Santa Maria nos últimos dias. Atendimentos pediátricos como esse estiveram em alta nas redes de saúde pública do município por quase 5 meses. A situação se agravou no início do inverno quando problemas respiratórios em crianças lotaram os consultórios. Ela fazia 4 anos que não usava bombinha, não usava nenhuma medicação para bronquite. Aí mudou o tempo, ela já mudou também. Aí já deu a crise. Desde março deste ano, a rede de saúde pública vem registrando uma alta no número de atendimentos pediátricos. Isso se dá devido às mudanças bruscas de temperatura. No entanto, agora no mês de agosto, esse cenário começa a ser revertido. A gente teve no iniciozinho do inverno, em maio, abril, um aumento muito grande de quadros de influência, síndromes gripais também, um aumento de quadros de covid. A gente viu que deu uma estabilizada agora nesse período. Ainda a gente continua com uma demanda normal, mas parece que gradualmente vem reduzindo. Esse ano a gente teve um aumento acima do habitual dos últimos anos, ainda mais que nos dois últimos a gente teve o isolamento. Então a gente ficou mais restrito nesses movimentos daí. Então esse ano foi um pouquinho acima do padrão que a gente estava acostumado, mas agora naturalmente com o aumento da temperatura tem essa redução desses quadros virais mesmo. Até junho deste ano, o pronto atendimento somou mais de 8 mil consultas. E somente no mês de julho, a unidade atendeu 3.407 crianças. Contudo, agora em agosto, o movimento começou a diminuir. Até o momento foram realizados cerca de 2.600 atendimentos. Uma queda de aproximadamente 21% em comparação ao mês anterior. Agora no período de inverno, o que a gente recomenda? Ah, sempre manter a higiene das mãos, aquelas sempre recomendações que a gente teve no período de isolamento. Vai ter aglomeração, as crianças estão na escolinha, tudo. Ah, se possível, daí os maioreszinhos usam máscara para evitar esses contatos, mas manter a higiene constante. Alimentação saudável, as consultas de rotina para ter um acompanhamento. Legenda Adriana Zanotto